Depois dessa filmagem é direitos autorais Se o fã não tá gravando, eu já sou fã Aproveita e vaca, a gente não está grande Eu já vou falando, agora eu não prosperei Eu não vou pagar, se a câmera eu quebrei Aí meu parceiro está, eu sou trocado Eu já tô avisando, se filmar fica mais caro Aí sabe que os moleque é talentoso Porque a gente tá rimando, a gente tá querendo Fica tranquilo, a gente quer o truco, mas tamo na praça Pra gravar é mais caro, mas pra escutar é de graça Tô rimando e com certeza eu já faço Faço o improviso e bebendo, mas tem faça Eu vejo a minha amiga e ela tá é de vermelho Até me lembrou meu saldo no Bradesco Meu nome já tá é do Serasa Porque eu tô voando, mas eu nem tenho uma asa O mano tá aqui até gravando o improviso Vou fazendo minha rima e eu vim pra roubar sorriso Moça, cê conhece o Adailton? Que a senhora tá com o fone lá do comandante Hamilton Sabe que minha rima é muito brava O mano é estiloso, eu curti a sua barba Por isso que eu te falo, eu tenho uma ideia Então ajude o MC pelas barbas do profeta Pela fada do profeta Pela fada do profeta Pela fada do profeta